O primeiro foi o tempo ruim, não só pela chuva que caiu no Independência e obrigou a torcida a se espremer nas arquibancadas, mas pelo mau futebol. Só um chute a gol do Cruzeiro. Já que do Juventus, ninguém esperava nada. Mas no segundo tempo, tudo mudou. A chuva parou, o Juventus trocou de uniforme e o Cruzeiro acordou. Logo aos dois minutos, Nonato bateu um escanteio, Gelson cabeceou e na sobra Wesley marcou. 1 a 0. Aí o gás do Juventus acabou. O Cruzeiro partiu para cima e proporcionou um show de gols perdidos. Marcelo perdeu os seus. Palinha perdeu um incrível. Ricardinho acertou a trave. O time mineiro levou mais de 30 minutos para encontrar o caminho do gol. Marcelo fez o segundo. E teve até gol de barriga, marcado por Edmundo. O mesmo Edmundo foi derrubado na área aos 49 minutos. Marcelo bateu o pênalti. Cruzeiro 4, Juventus 0. A goleada era esperada, mas a torcida não imaginava que fosse tão difícil assim. E aí o